Havia um homem que carregava um fardo de bíblias, parecia tão pesado, não só fazia doações daquelas bíblias, mas também anunciava Jesus Cristo e dizia, chegada é a voz do reino dos céus, ouça tem tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Alguém ao ver aquele homem carregando aquele fardo de bíblias, parecia tão pesado, preocupou-se e disse ao doador, o senhor não acha este fardo de bíblias pesado demais para o senhor carregar? Respondeu o doador, na escritura sagrada está escrito, Jesus disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E a pessoa falou ao doador, mas essas bíblias foram imprimidas, corrigidas e traduzidas e tem custo? Respondeu o doador, a bíblia pode até ser vendida, o que não pode alguém fazer pregações das bíblias para receber salário. A pessoa disse ao doador, vejo no senhor muita sinceridade, pois faz tudo isso sem interesse material. O doador respondeu, Jesus Cristo já pagou tudo isso por amor da humanidade e bem pago com precioso sangue que ele derramou no duro madeiro da cruz. A pessoa tornou a dizer, o senhor não acha que precisaria receber dinheiro para fazer isso? O doador respondeu, está escrito na bíblia, Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. E disse aquela pessoa ao doador, quem dera que todas as pessoas anunciassem o evangelho conforme o senhor está anunciando. Só assim não teria tantas pessoas sendo enganadas por aqueles que só sabem pedir dízimo e dinheiro ao povo. Então disse o doador, filho, dízimo era do tempo da lei, agora estamos na graça do filho de Deus, agora é graça por graça. Disse ao doador, Deus abençoa o senhor, as pessoas já sabem falar em dinheiro, o senhor me doou esta bíblia e me anunciou de graça a salvação, que maravilhoso. Quero falar também deste evangelho da graça, somente com o interesse de que as pessoas alcancem a salvação. Converteu-se porém o homem que ganhou a bíblia sagrada. Faça você também doação de uma bíblia para alguém e anuncie que só Jesus Cristo salva. Anuncie de graça a salvação de Deus, breve Jesus voltará a buscar os seus eleitos. Sim, no embreve, prepara-te. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem-aventurado todos que crerem e obedecerem ao evangelho do reino dos céus. Que quando a última você possa estar preparado para encontrar com Jesus nas nuvens e nos ares. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Senhor Jesus Cristo, sejam dados toda honra e glória e louvores para todos sempre. Amém.